Entrou porque a televisão queria a internet também, então nós fizemos crescer o valor investido pela Televisão Brasil Central. Esse valor hoje é baseado numa parceria que estamos fazendo na TV Alegre com o presidente da Assembleia Legislativa. Como é que entra Alegre nisso aí? Ele está devolvendo um recurso que era lá da Assembleia com doa desta devolvendo para o Estado e o Estado está aportando lá no contrato da Televisão Brasil Central. E também houve uma interferência do nosso senador, o Cajuru também, que da mesma forma está usando uma emenda dele, repassando para o governo e o governo automaticamente aportando lá no nosso contrato. Então hoje nós vamos ter um contrato de 3 milhões e meio, se correr tudo bem do jeito que está sendo acertado, nós vamos ter um contrato de 3 milhões e meio, onde nós vamos manter os mesmos 500 mil reais de gasto com a TV aberta, com as 17 transmissões da TV aberta. Agora sobra 3 milhões. Mas ainda vamos ter uma despesa dos 17 jogos que nós vamos ter que produzir para a internet, que seria para a TV Alegre e também para o YouTube da Televisão Brasil Central. Acrescentou mais um trabalho. A divisão fica com o presidente. Então nós vamos gastar mais ou menos em torno de uns 700 mil reais com produção, eu imagino. E o restante nós vamos dividir entre os clubes automaticamente com a prioridade maior dos times da capital, até porque a transmissão vai cair em cima dos 3 times da capital e o restante dividindo aí para os clubes. Quando que seria essa cota de Vila, Goiás e Atlético? Desses 2 milhões e 800 que sobram. Nós não definimos ainda. Ano passado foi como? Todos 3 igual. Ano passado foi como? Ano passado, se não me engano, foi 400 mil reais para cada time. E a cota do Galo, do Goiânia? Seria o valor dos times do interior? Entendi. E beleza, hein, Galo? Pobre ave, hein, Marcelo? Pobre ave. O que que é isso? Ano passado foi 400 mil para a Vila Goiás e Atlético. E para as outras equipes? Quanto? O interior, se não me engano, foi 90 mil reais. 90 mil. Então, uma diferença considerável. Ajuda demais. Ajuda. Ajuda demais. Até porque, por que que a gente faz isso? Se você pegar todas as transmissões, o foco é do Vila Goiás e Atlético. Não tem dúvida nenhuma disso. Então, assim, na verdade, as equipes do interior pegam carona num contrato de visibilidade e eles não têm o que reclamar. E até porque o público de Vila Goiás e Atlético, ele é maior, né, porque está aqui na décima maior região metropolitana do Brasil, né? É, 1h58 da tarde, proteção veicular completa, assistência 24 horas em todo o Brasil, indenização de até 100% da tabela FIP, proteção contra desastre natural, tudo isso e muito mais com adesão zero. Venha para a Associação Múltipla, há mais de 10 anos no caminho do extraordinário. Link Telecom, preço maravilhoso que cabe no seu bolso, 500 megas apenas 99,99 ao mês. Acesse o nosso site e conheça, planos com dois roteadores, 8000 Max incluso, 39987606, assine link.com.br. O Wintec, seu carro mais bonito, prático, confortável e com acessórios de altíssimo padrão. O Wintec, a mais nova marca da Window Blue, exige original recuso e imitações. Emanuela Moda Íntima, fabrica exclusivamente o seu pedido. Compre pelo WhatsApp 629-993-9913 e Ferrobras, a sua fornecedora de aço em Goiás. 1h59, daqui a pouco eu quero mais perguntas aqui do Mais Estudiosos, Roms, Borginho, e também a sua pergunta através do canal do YouTube da Rádio Bandirios Goiânia. Hoje a nossa meta, 350 likes, não perca tempo. O Covaldo está mandando mensagem aqui, ele que é o Procurador-Geral da Câmara Municipal de Goiânia e Conselheiro do Vila Nova. Olha que bacana aqui, o Ronei conseguiu quebrar uma linha hereditária da Federação, que atraía questionamentos. Hoje entendemos que tem uma pessoa comprometida e séria à frente da Federação. Tem um projeto de construção de estrutura, CBF e FGF em Goiânia, de apoio total ao futebol de base. Ele não está medindo esforços para realizar isso. Vai dar muito certo. Parabéns, presidente Roneio Kowalski, mandando mensagem. Braço direito do Romário Policarpo. E ao Romário também, eu acho que ele está se referindo...